Futsal. Hoje tem semifinais da Copa Paulista. O São José recebe em casa o Orlândia. E o Ioca de Guaratinguetá também entra em quadra no ginásio do Itaguará contra o São Caetano. As partidas serão no mesmo horário, às 8 horas da noite. No jogo de ida, o Guará venceu por 3 a 1 e só precisa de um empate para chegar à final. Já o São José inicia hoje a disputa por uma vaga na decisão. Liga Nacional de Handball. O clássico regional entre São José e Taubaté, realizado ontem pela Liga Nacional, não teve vencedor. A chuva que atingiu o São José dos Campos no início da noite entrou em quadra. E o jogo teve que ser interrompido aos 27 minutos do primeiro tempo, com o placar em 11 a 11. A Confederação Nacional ainda não definiu uma nova data para o confronto. Basquete. O São José suou, mas conseguiu fazer as pazes com a torcida e com a vitória no NBB. A equipe que vinha de duas derrotas seguidas fez um jogo parelho contra o Rio Claro. Tanto que o duelo só foi decidido na prorrogação. Melhor para os donos da casa. A partida teve clima de revanche. Na semifinal do Paulista, o Rio Claro foi eliminado pelo São José. Mas nenhum dos times entrou em quadra com moral. Os visitantes vinham de três derrotas no NBB e os donos da casa de duas. O caldeirão não estava fervendo, mas quem compareceu trouxe o otimismo. A partida contra o Rio Claro contou com a volta do Ala Arthur, que estava se recuperando de uma lesão no calcanhar, e do Ala Armador Pedro, que tinha sido excluído depois de discutir com o árbitro na terceira rodada desta fase. Pedro anotou 20 pontos, Arthur 8. Mesmo assim, foi o Rio Claro que fechou o primeiro quarto em 26 a 19. Aí, os donos da casa foram para cima. Com esta cesta de aguirre, chegaram a uma diferença de apenas três pontos. Mas os visitantes não se intimidaram e continuaram no ataque, 43 a 35. No segundo tempo, a equipe do Vale reagiu e mostrou porque levou o título do Paulista. Pedro, de novo, colocou a mão na forma e fez uma cesta atrás da outra. Neste lance, ele passou a bola para Arthur, que virou o placar. E o final da partida foi um teste para cardíacos. O Rio Claro reagiu, mas foram os lances livres que definiram o placar. Jamal virou o jogo para o São José. Gustavo aumentou a pequena vantagem, mas Tatu, do Rio Claro, empatou a partida em 74 a 74 e forçou a prorrogação. Aí, o São José foi melhor e superou o Rio Claro em 88 a 82. Nosso time é isso aí, meu. Todo mundo se doando e jogando coletivamente, que é assim que a gente vai conseguir o objetivo. Vôlei. O São José está em Minas Gerais, onde enfrenta, neste momento, o Montes Claros, líder da competição. A equipe mineira chega à quarta rodada invicta. Já os joseenses estão em sexto lugar na tabela. No futebol feminino, as meninas da Águia enfrentam agora o Tiradentes do Piauí, no estádio Martins Pereira. Se o São José empatar sem gols, conquista a vaga para a decisão. O resultado desses jogos você acompanha amanhã no programa Os Donos da Bola, ao meio-dia e meia. Bom, por hoje é só. Acesse o site da TV e reveja os nossos telejornais e deixe também sugestões de matérias para a gente. A seguir, o Jornal da Band. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.